Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado podem estar associadas ao abastecimento deficiente de água, tratamento inadequado de esgoto sanitário, contaminação por resíduos sólidos ou condições precárias de moradia. O gráfico apresenta o número de casos dessa doença, não, de duas doenças de uma cidade. São doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. Então nessa cidade aqui nós temos a doença alfa e a doença bravo. A doença alfa está representada pelo gráfico contínuo. Olha aqui, ó, esse gráfico aqui. Que a gente lê esse gráfico nesse eixo Y aqui, ó. E a doença bravo é a doença pontilhada que a gente lê também nesse gráfico, nesse eixo Y aqui. E eu chamo a atenção de vocês que um gráfico pode apresentar dois eixos Y, galera. Pode apresentar até três eixos Y, quatro, cinco, quantos forem necessários. Só que daí tem que estar escrito em cada eixo para que ele é relacionado. Por exemplo, nessa questão eu poderia colocar nesse lado aqui, escrever número de casos e botar assim, doença alfa, entre parênteses. Doença alfa. E aqui nesse outro eixo Y eu poderia botar número de casos da doença bravo. E daí eu colocar uma escala diferente. Aqui representa 100 doenças. Aqui representa 90. Aqui 80. Eu poderia. Daí na hora de ler o gráfico, eu tinha que ler cada um no seu eixo Y. Ah, professor, e como é que eu colocaria três eixos Y? Aqui, ó, eu poderia colocar um terceiro eixo aqui. Eu poderia colocar um quarto eixo aqui. Em cada eixo Y eu escreveria em cima o que ele representa. Beleza? Mas nesse caso aqui não tem problema porque todos eles estão aqui nesse eixo Y. Então vamos continuar aqui. Eu vou apagar porque isso aqui era um exemplo só de outros eixos, né? Aqui nessa questão só tem um eixo. É tudo lido aqui assim. Então ele fala, ó, o mês em que se tem a maior diferença entre o número de casos das doenças do tipo alfa e bravo é qual mês? Galera, ele não quer o mês que tem maior incidência da doença bravo nem o mês que tem a maior incidência da doença alfa. Olha só, a doença alfa, a maior incidência é aquela que estiver mais lá em cima, essa aqui. E a doença bravo, o mês que tem maior incidência é esse aqui, ó, seria janeiro. Mas não é nem janeiro a resposta nem setembro a resposta por causa disso, né? Tem as duas respostas aqui, ó. Ele quer a diferença. Como é que a gente calcula a diferença? Eu pego o número de doenças alfa do maior, né? Eu pego o número de doenças do maior menos o número de doenças do menor naquele mês. Então qual que seria a diferença em janeiro? É 1.200 menos 300, que daria 900. E daí eu vou fazendo para todos os meses a diferença. Eu quero saber, por exemplo, aqui, ó, em maio, a diferença. Eu pego esse cara aqui, ó, que é o maior, que é 700, menos o menor, que é 400. 700 menos 400 daria 300. Então eu tenho que fazer a diferença em cada um para encontrar qual que tem o maior. Mas galera, eu não preciso fazer o cálculo para todo mundo. Por que não? Porque esse gráfico, ele está com a escala toda bonitinha. Olha aqui, ó. Aqui tem o mesmo comprimento que aqui, tem o mesmo comprimento que aqui, tem o mesmo comprimento que aqui. Está numa escala linear, bem bonitinha, no eixo Y. E eu tenho esse tracejado aqui. Então o gráfico está todo na escala correta. Então a diferença entre a quantidade de doenças vai ser exatamente esse tamanho aqui, ó, o tamanho que está distante de um gráfico até o outro. Então eu vou procurar onde que tem o maior tamanho de diferença, ó. Dá para ver que entre esses que eu tracei, o maior até agora é esse, ó. Só que esses aqui são tudo pequenininho, ó. É pequeno a diferença, é pequeno a diferença, ó, pequenininho a diferença, pequenininho a diferença. Opa! Tem um aqui grandão a diferença, ó, grandão. Aqui é pequenininho e aqui é pequenininho. A diferença é a distância entre os dois gráficos. Então eu vejo aqui assim, ó, que eu posso eliminar esse que são pequenininho. Visualmente eu já mato, né? É tudo pequenininho esses aqui, ó, pequenininho. Esse aqui, ó, é menor que os outros. Agora eu estou na dúvida, né, entre esse mês aqui, ó, que parece do mesmo tamanho desse, que parece do mesmo tamanho desse. Mas comparando esses dois, eu já vejo, ó, esse aqui começa, ó, esse aqui começa aqui e esse aqui começa no mesmo lugar também. Só que esse vai até aqui e esse vai até lá em cima. Então aqui tem uma diferença maior que esse. Então eu posso eliminar esse cara. Agora eu estou na dúvida entre setembro e janeiro. Bom, janeiro e setembro começam no mesmo ponto, lá em cima. E esse aqui termina aqui, ó, termina aqui e o outro ainda vai mais. Então o maior que tem é realmente setembro. Daí o gabarito é letra delta. E esse aqui tem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.